Boa noite, Itabira! A lupa chega a estar embaçada de tanto um são. Deixa eu desembaçar ela aqui. Na paz do senhor. E aí? Só de boa? Pode crer. Então, pra quem não me conhece, eu fui o fundador do grupo Cirurgia Moral. Opa! Glória a Deus, meu irmão! Eu fui fundador do grupo Cirurgia Moral, juntamente com o DJ W. Eu fui um colaborador do grupo Alib. Um dos letristas do grupo Alib também. E... Também eu fui um o fundador também do grupo Latrô, com o renomado DJ e produtor Duke J do Tribo da Periferia. E eu tô falando isso pra vocês, que nada é por acaso. Deus colocou no meu caminho, desde quando criança, pessoas que entendiam mais do que eu no dom que ele me deu, que era o dom de compor músicas e de cantar o rap. E Deus usou o Jamaica, usou o Rivas, usou o Duke J, usou o DJ Rafa, usou o X do câmbio negro, usou o GOG. Com cada um desses, eu aprendi um pouco. e nós sempre pensamos que são meras coincidências, mas não. Eu morava numa cidade e fui pra outra cidade. Eu morava em Sobradinho e aos quatro anos de idade eu fui pra Ceilândia, até então a cidade mais perigosa do DF dos anos 80 e 90. E conheci a música, conheci várias outras coisas, mas enfim, vocês agora sabem quem eu sou. E pra quem já conhece a minha trajetória antiga, sabe que Deus existe. Porque pra mim, eu pensava que pra mim não tinha jeito. E Deus foi lá e mudou toda a minha história.